O Coronel Dioneitonete, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, informou que a PM continuará executando a Operação Covid em todo o Estado, com o deslocamento de 500 policiais exclusivos para a fiscalização. A Polícia Militar continuará executando a Operação Covid com o deslocamento de 500 policiais militares exclusivos para a fiscalização Covid. Eles serão distribuídos nas 65 cidades que concentram 85% dos registros das contaminações do Covid e uma população aproximada de 5,2 milhões de habitantes de Santa Catarina. De acordo com o comandante, esses policiais terão a competência de realizar as notificações para quem não estiver usando máscaras em locais públicos. Esses policiais trabalharão na fiscalização exclusiva do decreto das regras sanitárias de utilização e temos agora, nesse próximo final de semana, nesse decreto que será assinado, nós teremos uma inovação, que é a possibilidade da aplicação de notificações e multas administrativas para as pessoas que descumprirem as regras de utilização das máscaras. É importante posicionar de que os órgãos fiscalizadores, sendo eles a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os agentes sanitários de saúde, eles terão a competência de fazerem as notificações. O comandante também explicou como serão realizadas essas notificações. Na Polícia Militar, nós temos o sistema eletrônico de atendimento de ocorrências, onde o PMSC fará essa gestão e tal qual faremos as notificações de trânsito, nós utilizaremos o mesmo recurso, o mesmo formulário dos nossos sistemas eletrônicos estarão sendo utilizados, com a diferença que será vinculado ao CPF da pessoa que estará sendo fiscalizada e notificada. A Polícia Militar editou um ato administrativo para regular de que maneira vai acontecer essa notificação, para que nós tenhamos condições de ofertar ao cidadão o duplo grau de recurso, para que nós tenhamos absoluta certeza de que a infração aconteceu e que foi de maneira justa. E a partir daí a notificação gera um DARI, que é um documento de arrecadação fiscal, e esse documento é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. E os meios de cobrança são os mesmos empregados aos impostos e taxas do governo de Estado. Essa cobrança só vai valer a partir do mês de março, ou seja, nesta terça-feira. A medida já era prevista em legislação federal e agora fica regulamentada em Santa Catarina. De acordo com o novo decreto, ficou estabelecida uma multa de R$ 500,00, que será dobrada em caso de reincidências, para pessoas que não utilizarem máscaras em local público ou de uso público. Geandro, para a Rede Web TV, a sua TV online.